O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público do Ceará? O que é o Ministério Público do Estado do Ceará? O que é o Ministério Público 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 do Ceará? O факultor do Ceará? O que é o Ministério Público do Ceará? O Alexandre Bernardo, que é o Ministério Público do Ceará? O Michelin povo, que é o Ministério Público do Ceará? O Marcelin вспotarão, que é o Ministério Público do Ceará? O empregado, que é o Ministério Público do Ceará? e Presidente da Associação Cearense do Ministério Público, doutor Lucas Felipe Azevedo de Brito. A Excelentíssima Senhora, promotora de justiça e secretária dos órgãos colegiados, doutora Sandra Viola Pinheiro. A Excelentíssima Senhora, promotora de justiça e ouvidora-geral do Ministério Público, doutora Maria Magnoia Cardoso da Silva, convidamos a Excelentíssima Senhora, promotora de justiça e assessora da ouvidora-geral, doutora Ana Carlos de Moraes. Podem sentar-se. Registramos e agradecemos com satisfação as presenças de Sua Excelência, as senhoras e senhores e promotores de justiça aqui presentes, delegados de polícia, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Marco Antônio Pinheiro Machado Coro, delegado do Departamento de Polícia Metropolitana, doutor Maimundo de Souza Andrade Júnior, delegado Romério Almeida, desembargador Antônio Carlos Malheiros, do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Francisco Bones de Moura, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargadora Maria Nail de Pinheiro Nogueira, vice-presidente e corredora regional do TRS Ará, desembargador Manuel Leite Albuquerque, procurador de justiça do Estado de Santa Catarina, doutor Francisco José Fabiano, juiz-corredor auxiliar do TRE, doutor Guilherme Pernantas, juiz-corredor Carazin do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E para a abertura oficial desta sessão solene, anunciamos a palavra ao excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, do Ceará, perdão, do Dr. Ricardo de Aulano, e do Dr. Ricardo de Aulano de Machado. Na condição de presidente desta sessão solene do Egrésio Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, declaro aberta a sessão solene de posse dos aprovados do Ministério Público do Ministério Público do Estado do Ceará, observando o subterno de ordem alfabética dos Procuradores de Justiça, ouvindo hoje em recinto, a Dra. Ágila Lealou B.O. Vasconcelos, da comarca de Irelândia. Dr. Alain Guitinho Ferraz, da comarca de Iracino. Dr. Fernanda Carolina Nóbrega de Araújo, da comarca de Porteiras. Dr. Felipe Carvalho de Aguiar, da comarca de Tabuleiro do Norte. Dr. Francisco Flávio de Lênus Pereira, da comarca de Jaguaríbe. Dr. Jéssia Alberto de França, da comarca de Varjeta. Dr. Jário Pereira Pequeno Neto, da comarca de Novo Oriente. Dr. José Bórdes, de Moraes Júnior, da comarca de Jutás. Dr. Lucas Rodrigues Almeida, da comarca de Ararindá. Dr. Luiz Alexandre Silvio Pinheiro Machado Poga, da comarca de Moçadão Caboza. Dr. Marcos Barbosa de Carvalho, da comarca de Horóis. Dr. Mário Augusto Soeiro Machado Filho, da comarca de Canderinho. Dr. Nayana Pérez Barroso, da comarca de Cruz. Dr. Augusto Soeiro Machado Filho, da comarca de Donvinhos. Dr. Rafael Conto Vieira, da comarca de Açalé. Dr. Augusto Soeiro Machado Filho, Dr. Augusto Soeiro, Dr. Rosineiro de Chimenez, da comarca de Batalhinho. Senhoras e senhores, neste momento, convido a todos para a imposição de respeito, ouvimos a execução do Rio Nacional Brasileiro. Música 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 Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fruturas do Brasil foram da América, iluminado ao sol do novo mundo. Música 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 Podem sentar-se. E neste momento, convido a excelentíssima senhora, promotora de justiça e secretária dos órgãos colegiados, doutora Sandra Viana Pinheiro, para proceder à leitura do termo de posse do primeiro candidato, que, com a ordem alfabética, procederá à assinatura dos mesmos. Música Termo de compromisso, posse e exercício que presta a excelentíssima senhora, doutora, Ágina Leonor Leóga Asconcelos, no cargo de promotor de justiça de imprensa inicial do Ministério Público do Estado do Ceará. Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2015, às 9 horas, na quarta sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, sob a presidência do excelentíssimo senhor, Procurador-Geral de Justiça, doutor Pedro Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, Presentes e integrantes deste colégio, promotor de justiça e servidores da Procuradoria Geral de Justiça, familiares e convidados especiais, compareceu a excelentíssima senhora, doutora, Ágina Leonor Leóga Asconcelos, para tomar posse e entrar em exercício, no cargo de promotor de justiça de imprensa inicial, com titularidade na promotoria de justiça da comarca de Hidrolândia. A partir desta data, em base do ato de nomeação nº 154 para 2015, datado de 20 de novembro de 2015, disponibilizado no Diário da Justiça de 23 de novembro de 2015, caderno com o administrativo, ano 6, edição 1334, e prestar o compromisso legal na porta que dispõe os artigos 125 e 126 da Lei Complementar Estadual nº 72, barro de 2008, de bem fielmente desempenhar as funções do cargo para o qual foi nomeada, Auditóloga da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, com a função nº 100, José Bonifácio, de Fortaleza, Ceará. E para apostar, eu, Sandra Verna Miedo, promotora de justiça e secretária dos homens colegiados do Ministério Público do Estado do Ceará, guardou o presente termo que vai devidamente assinando. E neste momento, convidamos a doutora Adna Leonor D.A.O. Vasconcelos para proceder à assinatura do termo de posse e recebendo das mãos do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral de Justiça, doutor Alfredo Ricardo de Holanda Cavaltante Machado. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada. Convidamos o doutor Francisco Flávio de Lemos Pereira para proceder à assinatura do termo de posse e recebendo das mãos da excelentíssima senhora vice-procuradora-geral de Justiça, doutora Eliane Alves Nobre. Obrigada. Convidamos o doutor Gerson Alberto de Praça para proceder à assinatura do termo de posse e recebendo das mãos da excelentíssima senhora vice-procuradora-geral de Justiça, doutora Eliane Alves Nobre. Obrigada. 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 Eu quero dizer que nós vamos poderá se encerrar a todos os primeiros pontos de posse e recebendo das mãos da excelente senhora vice-procuradora-geral do ministério público, doutor Marcos de Véu, na celulais. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Eu acho que vai ficar na história nossa. Desembarcador, esse microfone está à disposição do senhor. O senhor dizia mais. Senhor Procurador-Geral, na questão dos mais integrantes dessa igreja mesa, um colega de Procurador-Geral, quero agradecer a gentileza rosa da solicitação e quero, neste momento, dizer que eu sou o quinto do Ministério Público de São Paulo, onde eu fiquei 15 anos, 22 anos, no Tribunal de Justiça, e que, exatamente neste dia, 1º de dezembro de 1978, tomo em posse como promotor de justiça do Instituto Gustavo de São Paulo, há 37 anos atrás. E, neste dia, recebi de meu pai, também promotor de justiça, ex-corregedor-geral do Ministério Público de São Paulo, fazendo 91 anos, dia 31 deste mês, este distintivo que adquiriu em 1953, quando ingressou no Ministério Público de São Paulo, e quero, simbolicamente, deixar com o meu filho, aquele levo para vocês. E... Aplausos 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 Felizmente, isto é uma crença, num momento em que tanto o Ministério Público como a magistratura se encontram unidos para passar ali para esse país e dar uma lição, que não são aqueles que vêm a sacar o patrimônio público, nem atacar o patrimônio público, que criam quadrilhas, que envergonham o nosso país, que tornam a miséria novamente presente, que fazem com que nós não acreditemos nas instituições. É este o momento de acreditar, porque é o momento em que podemos passar a língua este país, mostrando que as instituições estão presentes, e sem o Ministério Público altaneiro, não há como se levar à frente ações penais. Já dizia Rui que o ideal não se define, enxerga-se pelas clareiras que dão para o infinito. Muito obrigado. Aplausos Convidamos o doutor Marcos Barbosa de Carvalho para proceder à assinatura do termo de peste, e recebeu nas mãos do excelentíssimo senhor, promotor de justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, doutor Lucas Feliphas, do governo de Cristo. Aplausos Convidamos o doutor Marcos Barbosa de Carvalho para proceder à assinatura do termo de peste, e recebeu nas mãos do excelentíssimo senhor, promotor de justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, doutor Lucas Feliphas, do governo de Cristo. Aplausos Convidamos a doutora Nayana Pérez Barroso para proceder à assinatura do termo de peste, e recebeu a pedido, nas mãos do excelentíssimo senhor, vice-pramoradora-geral de justiça, doutor Eliar Carlos Balma. Aplausos 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 Obrigada. 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 Excelentíssimo, doutora-geral, doutora Maria Magnolla Baixada da Silva, neste ato intratentado pela doutora Ana Cláudia de Moraes. Excelentíssimo presidente da Associação Socialista do Ministério Público, doutor Lucas Felipe Azevedo de Pinto. Excelentíssimos, senhores procuradores de justiça, excelentíssimos, senhores promotores de justiça, cumprimentando a todos, na pessoa do doutor José Narvundo Pireiro de Freitas, secretário-geral da comissão de concurso, doutor a todos, membros e servidores que integraram essa respeitável comissão. Por mais autoridades do Estado do Ceará, presentes a esta solenidade de posse, no caso de promotor de justiça de entretença inicial, registrando meus cumprimentos na pessoa do eminente desvalador, Emanuel Antioquete. Autoridades dos demais Estados da Federação, registrando meus cumprimentos, nas pessoas dos desembargadores José Manuel Pireiro Machado Córnio, Antônio Carlos Malheiros, Marco Antônio Pireiro Machado Córnio e doutores Samuel Carazinho. Familiares, amigos, senhoras e senhores. Não resta a menor dúvida que o dia de hoje, 1º de dezembro de 2015, é o dia mais agradável na vida de cada um desses 16 poçãs. Chegamos ao Ministério Público do Estado do Ceará, com a humildade de buscar, na experiência dos mais antigos, orientação segura para desenvolvimento de um trabalho profícuo, que leve ao encontro do ideal de justiça e do ideal que, em todas as épocas, sensibilizou a alma dos homens e a tiga dos poetas. Pegaria, Preocupa-me, sobremaneia, o momento em que vivemos, de grave crise de moralidade, fruto também do câncer da corrupção. Ensino a Montesquieu que a corrupção de cada governo começa sempre pela corrupção dos princípios. Nós, enquanto Ministério Público, devemos ser lá pelo fiel cumprimento de nossas atribuições constitucionais na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis, sempre em prol de uma sociedade mais livre e solidária e justa. Nessa linha, a manutenção dos princípios se faz fundamental. Todos nós, hoje em poçambos, devemos, junturamente, em nossa atuação profissional e pessoal, reafirmar o vetor principal do nosso estado democrático de direito, qual seja a dignidade da pessoa humana, que nada mais é do que olhar o outro com os olhos do outro. Vivemos uma época de dificuldades de toda a ordem, com a situação econômica do país extremamente debilitada, com o barco perdido a delita, sem comandante, quando o desemprego campeia e a criminalidade prolifera, com enorme sensação de insegurança na população. Nesse contexto, estamos chegando ao Ministério Público do Ceará para aprender e somar aos respeitáveis e incansáveis membros na busca de uma sociedade melhor. Essa nova etapa de nossas vidas começa hoje. O desafio é grande e a luta será perene. Estamos preparados e extremamente honrados. Como já bem colocou, o Ipargosa ensina que o ideal não se define, enxerga-se pelas clareiras que dão para o infinito. E, nesse momento, as sementes estão lançadas. Podem elas germinar na mais imóscuta das terras, desde que regadas com o suor da fonte e a vontade de alterar este estado das coisas, fazendo algo pelo nosso semelhante. Mesmo que a mudança se afigure impossível, o importante é aceitar o desafio e tentar. Então, saberemos que a missão foi cumprida e quando vierem atestar a fúria implacável no passar dos anos, existirá a certeza, sem arrependimento, de que os ensinamentos recebidos foram honrados. afinal, já dizia o poeta... já dizia o poeta... quem passou pela vida em bronca nuvem e em passe do repouso abandesceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espérito de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Peço a Deus que continuem nos voando, meus novos colegas, com determinação e sensatez, tendo-nos muita sabedoria e equilíbrio. Estamos extremamente honrados em integrar este digno e respeitável Ministério Público. Caminhando ao final, o momento é de agradecer. primeiramente aos meus pais que me ensinaram valores ânticos e morais, permitindo e cobrando dedicação à água nos estudos, para que hoje eu iniciasse, e nós também, todos aqui, a terceira geração da família no Ministério Público do Bairro Brasileiro. aos meus familiares, amigos, professores, por todo amor e incentivo em todos os momentos da vida. E por fim, mas não menos importante, quero agradecer a todos que ouvindo nossas preces, meus amigos, nos dão força para coexistir no sonho que hoje em si uma nova realidade. Deus abençoe a todos aqui. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor, promotor de justiça e presidente da Associação C.A.S. do Ministério Público, doutor Lucas Felipe Azevedo de Brito. Aplausos 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 Excelentíssimo senhor, procurador-geral de justiça do Estado do Senado, doutor Pedro Ricardo, nome da Rússia Machado, nome do Tiquenha, saúde, todas as autoridades com perfeita, e todos os estimados colegas e o público do André-Geral que estão aqui presentes nesse evento. É com muito júlio que a Associação C.A.S. novos colegas. O sangue novo que entra hoje na instituição, juntamente com a experiência de todos os colegas que já propõem o Ministério Público do Estado do Ceará, enriquecerá sem sombra em dúvidas a mistura de talentos que forma a nossa instituição. O Ministério Público está se votabilizando nos últimos anos, e principalmente após a edição do texto constitucional da emergente, pelo combate à corrupção e pela defesa incondicional dos endereços difusos e coletivos. É isso que nós chamamos os novos colegas, e tenho certeza que, devendo a nossa bandeira, com muita garra, vontade e a competência. Competência de quem surpreteu ao difícil e árduo concurso público e conseguiu levantar nisso. Os novos colegas estão crescendo na instituição em um momento também de transição do nosso Ministério Público Estadual. Eu digo isso porque estamos no I.A. da constituição do nosso Fundo de Retareamento, onde vai mudar totalmente a feição do Ministério Público do Estado do Ceará. Hoje deve ser aprovada a Segunda Legislativa do Estado do Ceará a lei de criação do fundo e a lei que destina vergonhoso pedido ao Fundo de Retareamento. E muito em breve... Temos certeza que será também aprovada a lei estatal que destinará parte das custas judiciais e não descartalhados para o nosso Fundo de Retareamento. Não temos dúvidas que, em cinco anos, essa instituição será outra em termos estruturais. Como bem frisou o desembargador Pobre, o Ministério Público Alta Negro, que é o Ministério Público Cearense, ele é Alta Negro, ele precisa sim de uma estrutura adequada para o seu melhor funcionamento. Sem isso, não conseguiremos atender os ansios da sociedade, principalmente no combate à corrupção, na defesa do meio ambiente, no combate à clínica organizada, na defesa do acesso à saúde e à educação e demais temas de interesse do Ministério Público e da sociedade. Pedimos a todos que todos os colegas entrem com o considerado e com certeza disso, e juntos, todos nós juntos, faremos sim um Ministério Público melhor, mais atuante, mais combativo. Muito obrigado. E para encerrar a sua solenidade, anunciamos a palavra do excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, o Palmeiro Ricardo de Alana Cabalcante Machado. Obrigado. 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 Doutora Vera Lúcia Corrêa Turma, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desigualdade de acordo com a pregressa do tempo constitucional vosso. A regra da de V. S. S. Doutora Vera, ouve duas vezes que eu venho. Doutor Juan Miran, conhecido, doutor de Justiça e secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Doutor Lucas Felipe Azevedo de Rio Grande, doutor de Justiça e maior ainda presidente da nossa Associação Estalense de Justiça do Público. Doutora Ana Paula Jair de Moraes, minha colega em concurso, doutora de Justiça, representando aqui a diretora-geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público, doutora Ana Paula Jair de Moraes Rosa, doutora Sandra Guilherme, doutora de Justiça grande e maior ainda também secretária-geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Público. Doutora Ana Paula Jair de Moraes, um abraço e colocar aqui a sua terceira-geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Público. Z imburadores, os imburadores aqui presentes, emuttores, emuttores, emuttores de justiça, emuttores, 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 todos os moitos, os namorados, os senhores promotores e promotoras que estão vindo com o Senhor, eu não posso também deixar de me referir, de entrar, para que a oficialidade registre mais uma vez, a comissão do artigo, no qual eu posso existir a princesa, no gramatório, decidido por isso, do procurador de Justiça, eu tenho como membro da diretora do Cineiro da Píblia Brasileira, e a senhora do Cineiro da Píblia, a doutora Célia Magreiro Moraes Rocha, que é presente, procurador de Justiça, doutor Alcimio Jorge Jorginho da Píblia, procurador de Justiça, que é presente, como representante da nossa Associação Socialista do Ministério Público, doutor Marcos, líder de leite do Orbeiro, comandante de Justiça, secretário que foi o nosso colégio, comandante de Justiça, doutor José Ramiro de Freitas, representou a OAB o doutor Reginaldo de Mello do Rio, como suplente do representante da OAB, doutora Jornalina Cássia Galeta Lima, se abertalhado também pela senadora Tatiana Mariano Filipe, de Itaim. Eu imagino a emoção do senhor, inclusive da senhora, do cabalhão da bebida, do doutor Renanque, do doutor Caminho de Mato, do doutor Marcos Líderes, do doutora Moraes, Ana Gualdo Traes, e do doutor Marcos Líderes, do doutor Marcos Líderes. Obrigado. 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 O Norte estômago traçado pelo constituinte, não constituintes exclusivos, mas progressuais no meio da missão do mundo, foram depois regulamentados em várias leis, e estabeleceram as condições, e para isso eu quero dizer, principalmente os que não quero, desse nosso Estado, que hoje já temos por nós, com carença, com o Ministério e com o Estado do Estado, o que pode fazer, que é o que pode dizer, tanto na Constituição como na elaboração da lei autônica nacional do Ministério Público, este Ministério e com o Estado do Sará, através do outro nome de Austrális, através de vários outros colegas, que se no fim ligaram a época, tiveram a participação, digo, sem erro, sem exagero, sem humor de estar exagerando, uma participação fundamental. Porque tínhamos, na época, o senador da República, S.P., catedrático, professor da Faculdade de Direito, da Faculdade de Direito pela nossa Universidade Federal, como senador, e ele a partir do Ministério Público brasileiro, que o gabinete dele era um lugar, era a referência, não só do Ministério Público do Estado do Sará, mas a referência do Ministério Público brasileiro na elaboração da nossa lei autônica nacional. Foi a diretriz para as leis dos Ministérios Públicos do Estado. E, quando isso me encheu numa instituição, vejam, numa instituição, no momento em que está se operando um corte na nossa história, desde o início da ONU. Pega tempo que eu não estejo, não estejo para nada. Mas eu estava, nos avisava, tratando neste corte na história, o secretário de França, no Tribunal de Justiça do Estado do Sará, da Luta pela Terra, me passou um e-mail. Bom dia, vou publicar. Para qual e-mail que eu vou enviar a minuta do projeto de lei? Tenho aqui esse e-mail, esse e-mail que estiver com o velho, que dá já aqui. Este e-mail é da minuta do outro projeto de lei, que irá até a liberação do pleno do Tribunal de de participação das pessoas. Então, salvo, eu aposto, não é isso com o outro. Para que lá esteja discutido, qualidade, e este e-mail de projeto seja enviado à Assembleia Legislativa. Hoje, eu me lembro, eu me lembro, a Assembleia Legislativa, que é um dos projetos que eu ligo, do nosso poderes, e que eles, o que cria um fundo de reaparecimento e modernização todo o péssimo do Estado do Sará. Este é um trabalho formalizado, ou seja, estão hoje formalizando o cofre que irá receber o recurso. Não dá. Agora, este cofre que está sendo votado hoje, para que passe a desistir, aquele que é um pouco forte para o jovem, quando a gente já tem, aquele que está de posto aberto, e alguém tem que trazer isso para todos. Este é o sentido, portanto, do outro projeto de lei. E eu aqui no campo, em base de todos os homens, que estão aqui, no Tribunal de Justiça do Estado, para vir mais uma vez, a função dos parceiros, que, na sessão do pleno da Assembleia Legislativa, nos nossos espaços da lei, que ajudem o Ministério do Público a ter uma participação de problemas urgentes sociais nos envolvimentos da Coreia, serão os principais pontos de lei e o resto de gestão. Operando-se isso até o final do governo, será operado um voto na história do Ministério da Coreia. e quem não pode estar nisso só perante. Eu sou atrativo nessas coisas, e eu disse que eu vou ver como estava no diário do centro. Porque eu conheci o meu ponto de novo, só que eu apunto até que na noite, não sei se você escolhe. O diário, o Mato, o Diário oficial, eu me mandava a senhora buscar o ato de volta. Quando estava chegando na imprensa oficial, eu perdi o postulado. Muito longe de fora, agora eu acho. Eu sou atrativo, depois se sai no diário oficial. A negra, a negra, tem que ser essa. Mas está tudo dentro de rádio, quando eu não sei. Você vê o que será muito histórico, muito histórico mesmo, de toda a categoria, de toda a classe, o apoio do que eu fiz, 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 o apoio da associação, do que eu fiz, o apoio 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 dos senhores, dos embargadores, que a gente, graças a Deus, temos, temos, o mundo até que será realizado, ainda neste, eu não posso deixar, que a gente está aqui, a luta, a organização, a população, e a condução, qual condição, a partir de lá, a social, a social, nesse todo, que eu fiz, neste processo específico, a organização, do que eu fiz, mais do que eu fiz, e o que eu fiz, e o que eu fiz, a auditória desta instituição, principalmente, a participação do Rio de Janeiro, na Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, que era, desde o Rio de Janeiro, que eu fiz, passou a condução, a diretoria do presidente, do que eu fiz, pelo Dr. Clássico, e agora, a diretoria do Luís, pelo Dr. Clássico, desempenhado, fizeram, porque, eu, a área do oito, quando eu fiz, eu dei, um gráfico, que ele tinha, e, sempre, eu vou dar três, as pessoas, a possibilidade, como disse, portanto, os senhores, estão entrando, diversas inéditas, instituições, no mesmo modo, a paz, está disponível, em um arquiteto, espereiro, é só esperar, para o direito, e é, entrada, a face, escutuária, e a face, de ver com isso, que a feira, e a feira, e a feira, com essa instituição, estará, totalmente, em casa, e ele, não tem, o senhor, não sabe, mas, é uma realidade, eu vou dizer, todos que estão, o Ministério Público, do Estado do Ceará, não tem, só imóvel, de sua propriedade, nenhum, não há, um imóvel, deste, do Ministério Público, que tenham, projetado, licitado, contratado, mandado, concluído, bem, calurado, o que temos, o excedido, o que temos, exceção, para uso, da lei, do Tribunal da Justiça, e o retorno, de moda, abençoado. O modelo tradicional, de se ligar, com o recurso, o orçamento, do Arma Roa, a lei orçamentária, do Estado do Ceará, e do Ministério Público, não tem, criticado, e tem, se mostrado, plenamente, a lei. A esperança, nossa, é a reação, desse ponto, que reapareilamente, de organização. Daí, o Dr. Vera, demais, pagador, de justiça, o André, que estão aqui, para que tenham noção, da responsabilidade, da prova. Toda contribuição, do Ministério Judiciário, do Estado do Ceará, estará ao Ministério Público, do Estado do Ceará. do Ministério Público. E, de resto, eu quero dizer, a vossa excelência, que isso aqui, com a pré-despedida, que é trinta, vai estar, marcada, após, um novo procurador, com a nova procuradora, que era o Reijo Cristo, do Estado do Ceará. porque, dia trinta, quarte-feira, no último dia, no último ano, foi o Reijo Cristo. Eu tenho uma vontade, que se encerra, do dia treze, do dia treze, do dia treze, do janeiro, do Ministério Público, do Estado do Ceará, que o Estado do Ceará, já estará, com, 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 chequinhos. E, de mais, a fila, tem que andar. Porque, eu já disse alguns, e alguns de nós é aqui, que os mitos, e as respostas, principalmente, onde tem pessoas, com a antiguidade, e a fertilidade, mental. Mas, após as férias, prolongadas, desgarei, um mês, por cada ano, e um dia, quando estava, aqui, desportando, reportarei, aos coletores, e às salas, do fórum, ou óculos, devem lá, para assumir, a dia, se incluindo, com a autonomia, auxiliar, no júri. E, estarei, lado a lado, cumpriado, por outros, de mais, colegas, lá, em pé, por falta, de onde sentar, ou uma sala, de um sacril, com dignidade, se for preciso, sim, até esperar, um tempo, poder, se organizar, e o dinheiro, do fundo, começará-se, aplicado, para as nossas, obras, para as mães, no século de Deus. O que estou dizendo, não é majeiro. A colega, se trabalha em pé. do fundo, 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 e disse, Marco, não aceitou, eventualmente, qualquer tentativa, por mais demota que seja, de conferir, ao promotor de justiça, de Carlos Machado, tratamento diferenciado, pelo fato de ele tecido. O procurador geral disse, não, com quem tocar para o outro, deve tocar para o outro, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo, extremando, mas extremando, atenção, extremando, mesmo o princípio da insonção, sem o recado, de decoração, de acolhamento, a primeira hora, de morrer. De resto, é o ministério do fundo dizer, que o devolvo, não quero os agradecimentos de altos cobertos à mídia, exceto no sentido do atalho do coração, mas os senhores devem agradecer a isso. Os senhores devem, os senhores devem, é repetir, esta oportunidade, que é o ministério do Estado do Brasil, a favor, do todo o Brasil. Pelo, esses problemas, a favor das sociedades velhas. O resto, os senhores estarão, plenamente reconhecendo, e tenho certeza, é um lugar primeiro de aguardar, no ar, vai lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço, com o voto do Brasil, sou das obrigadas a realizar, o direcácio esterrado, a presença de todos. obrigado. 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 Obrigado.